Eu ia amarço E te exigir mais Enivado, como eu fosse um passo Se faz o seu medo Enivado, o tempo que volta Fode, um pouco é o dia E o tempo é que o amor te dá um ano O tempo é que pensa e só cance o arco Mas só quem não está procurando por mim Como é que eu? Quem sabe o que há não mais dito de mim Tu não há mais tempo Não sabe o que há, só o que não se pode Que é o tempo é dito de mim Não, não sabe o que há Só o que há, só o que há Não sabe o que há, só o que há Eu ia amarço Não sabe o que há, só o que há Não sabe o que há, só o que há Não sabe o que há, só o que há Graças a todos os senhores e senhores Se morarão que devem me assumir Um grande a...